É, meus amigos, a Bandai Namco, sem nenhum aviso prévio, totalmente de surpresa, soltou mais um trailer de gameplay de um personagem do Tekken 8, e é claro que eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês, reagir, comentar um pouco, porque nós vamos ver hoje, cara, Paul Fenix em ação, personagem que já foi mostrado em alguns gameplays anteriores, alguns vídeos do Tekken 8 pra trás, deles explicando o jogo e tudo mais, mas até o momento a gente não tinha visto um gameplay próprio dele, focado no personagem. Então, vamos lá, galera, saudações dele, sou Caio Nobre, bora pra mais um videozinho de Tekken 8, se você tá curtindo nossa cobertura do jogo, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site camelo.net poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes, análises de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso às recompensas exclusivas, como seu nome na tela final dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros, e o acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se não puder, cara, só deixa um comentário aqui sobre o tema proposto, assiste o vídeo até o final e deixa o like, que já ajuda demais, meus amigos. Então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, que já está devidamente preparada no trailer do Paul Fenix pra gente poder conferir junto, e só lembrando, galera, eu gosto sempre de reforçar, eu sou um cara que não teve tanto contato com o Tekken quanto eu gostaria, então, assim, eu sou um entusiasta do game, estou me atualizando mais agora sobre ele e tudo, os personagens, história, então não reparem, tá, se algumas coisas aqui do Paul me impressionarem e forem comuns pra vocês que são acostumados à franquia. E qualquer coisa, meus amigos, usem essa sessão de comentários até poder passar um pouco do conhecimento de vocês sobre o personagem e sobre a franquia no geral, beleza, minha gente? Então, bora lá conferir o trailer de Paul Fenix, galera. Bandai Namco, com esse logo maravilhoso, Jin e Kazooie ali dando um soco no outro, e bora! Venga, Paul, venga. Unreal Engine 5. Olha as expressões, cara, depois a gente volta com mais calma. Esse cabelinho que teve muita gente que não gostou, depois a gente comenta sobre isso também. Nossa, os pesos das porradas, mano. Nossa, ele tancou ali o negócio. Oh, sistema hit ativado. Nossa senhora. Esse cenário a gente tinha visto, pessoal. Não lembro. Ó. Nossa senhora, é cada explosão nos golpes dele, mano. Rasgou a jaqueta, bitch, ó. Eu tô numa condição top. Puta merda, cara. Oh, vou falar com vocês. Do caramba esse gameplay do Paul. Na moral, gostei pra cacete, igual eu tava falando. Cada porrada desse caboclo, parecia que eu tava com uma espécie de bomba na mão. Porque o impacto, meu amigo, meu Deus do céu, tá muito foda essa questão do... O quão plástico as porradas estão no Tekken 8. E uma coisa que eu queria até comentar, né, com relação à expressão do Paul. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na imagem. Isso daqui, na verdade, é um artwork, né, um conceito que eles estão fazendo pra cada um dos personagens. Então, realmente, fica um pouco diferente do que a gente vê no gameplay. Mas, mano, ficou muito da hora esse aspecto mais envelhecido do Paul aqui, as rugas no rosto e tudo mais. Eles tão caprichando muito nisso, velho, no Tekken 8, sabe? E aqui dentro do próprio gameplay, ó, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, a gente pode ver esse mesmo aspecto. As rugas aqui aparecendo. A expressão do personagem também tá bastante realista. E só falando rapidamente uma questão aqui sobre o cabelo do personagem, caso você não tenha visto aí, né? Teve um evento pra trás que o nosso querido Harada falou que quem não curtiu esse cabelo aqui, diferente daquele empezão que a gente tá acostumado nos jogos anteriores, pode ficar tranquilo que o Tekken 8, ele vai ter sim uma opção de customização dos personagens que a gente vai poder voltar o cabelo dele pro tradicional, que a gente conhece tão bem aí. Mas assim, eu particularmente não achei ruim. Só que é claro, eu também prefiro o tradicional, o classicão que a gente tá acostumado, né cara? E aí seguindo um pouco mais aqui no gameplay do personagem, mano, o outfit dele também, né? Eu esqueci de comentar, gostei pra caramba da roupa que eles colocaram pro personagem. E velho, desses gameplays até agora que foram mostrados pra gente, de Nina, Jin, Kazooia e tudo mais, esse do Paul aqui, sem brincadeira, foi um dos que mais me impressionou por conta do peso das porradas que o cara tem, entendeu? Assim, eu percebi que o gameplay dele é um pouquinho mais cadenciado, ele não é tão veloz, mas também não é muito lento. Mas dá pra poder perceber que as porradas dele, cara, tem um peso maior se comparado a outros, pelo menos é a impressão que eu tenho, tá galera? Porque como eu disse, eu não tenho tanto a experiência de gameplay dos jogos anteriores. Aí eu tô comentando em cima do que eu estou observando aqui pelo Tekken 8 e pelo estilo do personagem também. Agora, esse aqui é um detalhe que eu preciso comentar, velho, ele tanca três ataques do LoL pra poder dar uma aqui, o cara bate na parede e ele continua metendo a porrada no cara, velho, muito, muito foda. Aquele cenário do Coliseu a gente tinha visto já em eventos anteriores, agora esse cenário aqui que eu não lembro de ter visto, ó. Aqui também, cara, é um ponto bem legal, a gente pode ver antes da luta começar o rosto dele aqui, a expressão, rugas, iluminação, saturação também tá bem legal, os detalhes da roupa, da barba aqui também. Mano, tá muito, muito foda. Unreal Engine 5 trabalhando, meus amigos. E a gente partindo um pouquinho aqui mais pra frente no gameplay, vem aí o peso das pancadas como eu comentei, o sistema Hit também aí trabalhando que dá mais agressividade. Vai ser um dos pontos focais no Tekken 8 como eles já explicaram pra gente. E aqui a gente tá tendo um vislumbre de mais alguns combos do Paul acontecendo aí em cima do lado, nossa, essa ajoelhada no pescoço, meu amigo. Tá muito da hora o gameplay do personagem, na moral. Aí ele bate no cara com as costas ali, que cai no cenário, então vai ter essa interatividade, né, da gente fazer essas trocas de cenário. Mais alguns combos ali do Paul acontecendo, com esse peso das porradas como eu tenho citado aqui durante todo o vídeo, que é uma das coisas que me impressionou bastante no personagem. Os gráficos do cenário eu achei bem legais, ó. Teve mais ou menos um clash ali que o Paul acabou na vantagem. E agora, meu amigo, nossa, esse especial dele, bicho, ele fazendo força e a jaqueta dele estourando ali antes dele dar o soco, deu um toque assim, muito especial e deixou a parada muito mais impactante também. Realmente, velho, tá muito foda. A galera do Tekken aí, ó, Harada e companhia que tá produzindo o jogo, eles estão de parabéns. Sério mesmo. Eu tô muito hypado pro Tekken 8, vocês não têm noção, velho. Embora eu não tenha jogado tanto o 7, não tenha tanto conhecimento da franquia, como eu já disse, esse daqui é um que eu vou querer pegar pra poder jogar. Inclusive, eu devo fazer live do Tekken 7, como eu já disse, e poder acompanhar a história com vocês. E, é claro, poder aprender com vocês também aí, que manjam pra caramba, eu tenho certeza, de Tekken, né, da franquia Tekken como um todo. Fazer lives e tudo, jogar com vocês vai ser muito, muito legal, caras. Então, agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo. O que é que vocês acharam desse gameplay foderástico do Paul? Se vocês curtiram o personagem, se curtiram o estilo dele, né, cabelo, roupas e tudo mais, ou se vocês preferem o design clássico dele, né, que a gente tá acostumado com o cabelão em pé e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos aí, até mais e fuemos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão.